Oh Deus, salve o oratório Onde mora o calisbento, onde mora o calisbento E a hóstia consagrada, oh meu Deus E a hóstia consagrada, oh meu Deus De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor, oh meu Deus Da vara nasceu a flor, oh, e da flor nasceu Maria E da flor nasceu Maria, de Maria ao Salvador, oh meu Deus Oh Deus, salve o oratório Oh Deus, salve o oratório Onde Deus fez a morada, oh meu Deus Onde Deus fez a morada, oh meu Deus Onde mora o calisbento, onde mora o calisbento E a hóstia consagrada, oh meu Deus E a hóstia consagrada, oh meu Deus De Gessé nasceu a vara, de Gessé nasceu a vara E da vara nasceu a flor, oh meu Deus Meu Deus E da vara nasceu a flor, oh meu Deus E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador, oh meu Deus 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 De Maria ao Salvador, oh meu Deus